São José dos Campos, conhecida como a capital do Vale do Paraíba, importante polo industrial e de serviços, cidade de belezas naturais, de povo alegre e acolhedor, em breve vai receber a Avan. 14 mil metros quadrados de loja, mais de 100 mil itens nacionais e importados, ambiente climatizado, área de alimentação e estacionamento coberto e gratuito. Avan São José dos Campos, a loja de departamentos mais completa do Brasil. A guarde! Avan.